Porto Legendes Porto Legendes Deixa eu agora pedir o rai Ah, deve ser Estar na cama Estar na cama Ele pode ser Estar na cama Estar na cama Estar na cama A porta está longe. Aqui é onde o pessoal vem para andar de barba. Oi? Muito grande. Bom, bom, porque tem que ver a saída do balaí. Vamos lá entrar ali na ruinha para nós ver. É um homem isso. É um homem. Ele está ficando. Gente, não é mesmo que eu tinha que ter. Vai, se eu tirar uma foto do seu fulionário. Vamos lá. 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 Vamos lá.